Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje já estamos no segundo dia do Acampos e eu vou filmar bastante pra vocês Espero que vocês curtem bastante também Então não deixe de acompanhar os vídeos, tá muito legal tudo E é isso galera, bora lá pro vídeo Bom dia gente, passamos muito frio a noite Olha os meninos acordando as meninas Olha o bom dia gente Bom dia hoje tá diferente né Gente, foi muito legal ontem com essa tesoura, ganhamos Foi muito, muito, muito divertido Não pude filmar, tô me filmando uma correria louca Mas hoje tem mais de encana e eu vou filmar Espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu Tá um dia lindo É lá Vai Eduardo Bom dia Bom dia gente, mais um dia de Acampos É nóis Gente, olha o café da manhã Tudo né E o povo ali tudo Gente, tudo foi muito bom Né Vocês querem me dar um vídeo O povo tá ali jogando Vamos curtir, hoje vai ser muito, muito, muito legal E é isso Olha, vamos começar fazendo a decoração da festa Olha, vamos começar É um dia aqui É uma award Ai, amei Spoiler Spoiler Alerta de spoiler Deixa eu ver o que coisa do Capitão América Olha, tá aberto Ai, gente Ai, gente Olha o pessoal fazendo o suco Maracujá Vou desmaiar de novo Dormindo Olha o pessoal da cozinha Cadê o Daniel? Tá chegando Começou a arrumação pra gincana Né Gente Toda picada Toda picada Agora a gincana vai começar, gente Guerra Guerra Os organizadores estão rindo, né Olha aí O Daniel Ficou certinho Oi, gente Gente, as provas As provas As provas As provas As provas Vai começar É Oxi É isso Olha o Daniel Primeira prova Prova Que eu já tinha avisado Que acontecia aqui Que é a apresentação da bandeira Pensa Cris Uma É O que é Dois No Fui Joga no clipe, joga no clipe! Joga no clipe, joga no clipe, joga no clipe! Joga no clipe, joga no clipe! Joga no clipe, joga no clipe, joga no clipe! Joga no clipe, joga no clipe, joga no clipe! Joga no clipe, joga no clipe, joga no clipe! Vai, Amanda. Pode ir pra frente. Vai pra frente. Uma bola de cada vez. Uma de cada vez. Pra frente. Pra frente. Uma bola de cada vez. Uma de cada vez. Calma, calma. Essa ela soltou um só. Essa ela soltou um só. Essa aqui ela soltou um só. Vai cantando. Vai cantando. É o que eu sei. Tira, tira mais. Viva e trabalha a bolinha dentro do balde, tá? Aonde tá? Pra que eu vejo. Amanda, pode tomar, Amanda. Atrás de noção. Só. Cuida, cuida, cuida. Amanda, pra trás. Mas direita, eu vou encerrar a prova. Vira, vira o tanto. Isso. Pro lado que tá indo aí. Põe na bolsa. Para de jogar. Não vai ficar, não. 10. 10. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Seis. Dois. Ah. Depois vai ter o ovo da bicha. Terna cheia de lama. A. Micaías. B. Jeremias. C. Azael. Ninguém sabe. Mas alguém vai seguir. Ninguém sabe? Não, alguém não foi. Saiba o povo. Próxima pergunta. Não, ninguém sabe. Não, não tem que chutar. Então vai vocês. Não, não. Não, não, não. Mas calma, 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 pessoal. Lembra que a equipe não pode soprar, beleza? Malis, a Paulo. A. Carpinteiro. Eu não vou mais pular a pergunta. B. Oribes. C. Latoeiro. Se nenhuma das duas souber, as duas levam um tortado. Eita. A. Oribes. Não. C. Latoeiro. Iiiiihuuu. É. Eita. Eu estou sentindo. Vem também. Lembra do nosso acordo, Leguinho. Cuidado com a força. Não machuca o caraguinho. O que foi colocado sobre a úlcera de Ezequias para que ele recuperasse a saúde? A pasta de figos B esterco de cavalo Ou C, couro de peixe Essa tá fácil Couro de peixe? Não, pasta de figos Eita, Davi Eu vou na próxima Na barba No próximo vídeo vamos ter finalização da gincana Festinha, muita animação e diversão E o último dia do A Cups Oh no E o último dia do A Cups